Música Opa e aí, sejam bem-vindos para o próximo vídeo E no vídeo de hoje eu estou fazendo o meu vídeo de mais lançamento da Caut Option Dessa vez o set da Doutora Fugitiva e da Sua Tardes Começando como sempre com a caixa, né Ela é bem bonita, é um design bem moderno, ele mostra bem a figura Que é algo importante Mas eu achei um pouco assim, meio que poluído demais, sabe Com esse monte de losango, um monte de texto Tipo, está escrito três vezes só na frente da caixa que é a Doutora Fugitiva, sabe Fica meio irredundante A lateral é a mesma coisa, com uma janela bem grande Dando mais destaque para a Tardes, né E tem o mesmo problema de ter esse losango com o texto repetido assim, né Atrás tem mais texto, mais losango assim, né E do outro lado tem, de novo, né Os mesmos losangos, mesma janela Em cima tem a logo de diamante bem bonitona Assim, bem sacada, eu gostei disso Então assim, no geral Uma caixa bem boa, bem bonita O design é maneiro, né Essa quina cortada eu gostei É bem moderno Mas eu achei poluído demais, sabe Se você tirasse um pouco desses losangos assim Tirasse eles das laterais e tal Tirasse um pouco na frente dessas informações redundantes Se você escrever três vezes só na frente que é da Doutora Fugitiva, sabe Eu acho que fica poluído demais esse design assim, sabe Mas também não é nada que fosse, tipo, não é nada muito importante assim, sabe Indo agora para a Doutora em si, né Começando, né, como sempre, de cima para baixo Com a cabeça Que é muito forte mesmo, sabe Muito bem feita, o Sculpt é a John Martin mesmo Tipo, realmente é ela Eles escanearam a cabeça dela para fazer essa figura Que eu achei incrível Eu acho que deveria fazer isso com qualquer empresa que faz, sabe Figura, faz boneco com ator, com pessoa de verdade Se tiver a oportunidade deveria fazer isso Porque eu acho que o resultado é realmente incrível O molde também é bem forte, bem definido A pintura do rosto é meio fraquinha, assim, necessita Mas a do cabelo é muito boa e destaca, né Realça muito bem o Sculpt Indo agora, né, para o corpo, né Começando com o casaco Que é muito bem esculpido, bem maneira, assim Destaque para a aplicação das tintas, né Nos botões é muito boa, muito bem feita, assim, muito bonitinha E também a aplicação de tinta nas mangas, né Com os desenhos, assim, muito bem feitos também A aplicação de tinta também está muito boa no colete e na camisa dela De novo com os botões e com esses desenhos, assim Muito bonitinho, muito bem feito Sem nada muito borrado, muito fora da onde tem que ser, sabe A calça é só calça preta e as botas são só botas pretas Indo agora para as articulações A cabeça consegue mexer bastante, né A gola da camisa é feita, tipo, de uma borracha Então ela movimenta bastante Mas eu não gosto muito porque ela larga, assim, muito E talvez tira a tinta Os braços, né, conseguem fazer um 360 Tem também um 360 no bíceps 90 graus nos cotovelos E as mãozinhas, elas mexem um pouquinho, assim Assim, a manga realmente restringe bastante o movimento Com a outra também, ela mexe bem pouquinho mesmo, assim, sabe Não é lá muita coisa Tem um 360 no quadril Que é, assim, bem firme, eu gosto quando tem Tem também um 360 na coxa E as pernas conseguem subir bastante até, né O colete é feito de uma borracha também Mas para trás elas não vão muito mesmo Tem também, né, 90 graus nos joelhos Infelizmente o pé não mexe, né Então, no geral, é uma figura bem completa em termos de articulação Mas ela, infelizmente, tem problema para ficar em pé mesmo, sabe Essa doutora, surpreendentemente, vem com um acessório Que é essa arma dos senhores do tempo, né Que aparece em Fugitive of the Dune E depois em Once Upon a Time, né Ela também foi muito bem feita O molde tem uma definição muito boa E dá para ver também bem, né Os detalhes, assim, a pintura Tá muito boa, tá bem maneira Gostei bastante As mãos da doutora foram esculpidas na posição Para segurar essa arma especificamente Então fica muito maneiro quando ela segura, assim Fica, ó, pose muito, muito legal Indo agora para a tarde, né E ela é grande, ela realmente é muito grande É a primeira tarde da character que eu tenho Então eu não imaginava que ela fosse ser tão grande, sabe Ela é mais larga do que eu esperava E, né, de altura até a lâmpada Ela tem mais de 20 centímetros Então é, assim, é uma caixa e tanto, sabe Atrás ela tem esses buracos de som e parafusos, né Para acessar o compartimento das baterias Porque originalmente o molde, acho que de todas as tardes Eu achei da character Eram eletrônicas Eram eletrônicas que se reviam com sons e luzes Mas a character meio que desistiu de fazer isso Só que o molde ficou, sabe O molde ainda é utilizado em todos os lançamentos Eu não vejo, né, como um problema tão grande assim Porque, né, é a parte de trás Você raramente vai ver isso E olhando para os detalhes mais de perto, né Dá para ver bem a diferente textura do vidro, né Nas janelas A placa do pull to open dá para ler direitinho Assim, as palavras em cada letrinha Muito maneiro E o buraco da chave também foi pintado de dourado Que eu acho que é um detalhezinho maneiro, assim Que, né, destaca bem Em cima dá para ver melhor a nova lâmpada E o próprio, acho que o topo inteiro É um molde novo para esse lançamento, para essa tarde E dá para ver bem o detalhe, né Da textura do próprio molde E se leva esse wash, assim De leve, escuro, assim Que realça ainda mais o molde E dá uma dimensão a mais para a figura, sabe E essa textura, esse wash, assim Mais escuro Está obviamente presente na figura inteira E realmente é muito bem feito Acho que adiciona uma dimensão a mais, assim Que fica realmente muito bonito E no fundo da caixa tem um bônus Que também foi incluído no E7 Que é o interior da tarde, né Então você destaca esse papelão E insere ele dentro da tarde Dando a impressão que ela é maior por dentro Assim, é bem maneiro As articulações tiradas pela da tarde São bem simples, né A porta da direita, ela trava, né Com uma mola, assim E a da esquerda, ela só meio que solta E para fechar, né Essa trava no lugar E a da direita, você aperta um botão no chão E ela solta a mola E a porta fecha Então, né No geral, qual que é a minha opinião sobre o E7? Ele é incrível Ele realmente é incrível Demorou, tipo, quatro anos para sair Sim Mas valeu a pena, sabe A qualidade realmente é incrível E mostra que quando a character quer Quando ela realmente se empenha Ela consegue fazer uns lançamentos Realmente muito bons Ser muito bonitos Muito bem feitos, sabe Tipo, a doutora Você escanear A própria John Martin Para fazer o molde da cabeça Muito legal Muito bem feita As pinturas, sabe O controle de qualidade Realmente, eu acho que Melhorou muito Nesses anos da character, sabe A Tazzy também Muito bem feita Linda A inclusão da arma É muito legal também, né Vendo que essa doutora Realmente não tem Sabe, ela não tem acessório Ela não tem uma chave sônica Ou qualquer outra coisa Que seja meio que Marcante da personagem Sabe Então, eu não sinto que era necessário Você ter incluído um acessório Não acho que era Tipo, necessário Não acho que ia fazer falta Se não fosse incluído, sabe Mas eles incluíram Eles fizeram a arma Eles incluíram E é um acessório Incrível Que realmente Não faria falta Se não fosse incluído Mas como ele foi incluído Ele eleva Muito mais a figura Sabe E o fundinho, né O bônus O interior da Tazzy também É um bônus legal Uma coisa que realmente Não precisava fazer Eles realmente Acho que Talvez nunca fizeram Eu acho Então é bem legal De ter isso Então, sabe No geral É um set que eu acho Que ele é realmente Muito bom A qualidade dele É muito boa O sculpt É muito bom, né A definição A character operates também A definição do sculpt Dela Veio melhorando A definição do mold Veio melhorando muito Muito bem feito A aplicação da tinta Muito bem feito Controle de qualidade Muito bem feito No geral Ele é só, sabe Um lançamento Extremamente forte Da character Considerando Os últimos lançamentos Nos últimos anos Cara, realmente Esse daqui se destaca Como sendo Um dos melhores E uma coisa É o que é lançamento online Ou seja Eu posso comprar direto Da character Eu não preciso comprar Tipo um e-mail Do dobro do preço Que é sempre É sempre uma coisa legal Então foi isso Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Se inscreve E até a próxima Falou Obrigado por assistir Obrigado.